Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai E agora é um FVV, filosofia viva, filosofia marginal Tema da vez é mais um tema do debate que eu tava tendo com o Matheus Grato demais pela presença lá no Discord Uma baita conversa, embora a gente não tenha conversado muito mais Mas as ideias que você jogou lá são fundamentais pra pensar sobre as coisas E você falou uma coisa fundamental Que é a tentativa da definição do eu Quem sou eu, ou como definir o eu Qual a fronteira do eu, a identidade do eu em si A essência, o conteúdo que preenche e dignifica um chamado eu, né O eu como uma espécie de... Posso dizer isso? Uma espécie de densidade... Ai, não tem nem como dizer isso Uma coisa não maleável, não transformável Uma coisa constante Uma coisa apreensível Apreensível Em certo sentido Compreensível Em certo sentido... Apreensível, compreensível é a próxima Em certo sentido, uma coisa Que define um algo, né Uma definição absoluta pra certo ponto O que é um eu? Eu sempre penso nisso E eu nunca chego numa resposta adequada Eu nunca consigo chegar numa boa resposta Pra que diabos é um eu? Eu entendo que a locação do eu É alguma coisa de espécie de, sei lá De relação, né Então aqui Uma entidade mista Uma quimera de moléculas Uma quimera orgânica De tecidos e, nesse caso, funcionalidades Entendido como corpo Esse corpo localizado E você mesmo falou na frase lá que você disse Localizado e se manifestando Se desdobrando nessa realidade E essa realidade é a própria coisa que sustenta a sua identidade E onde está a identidade real Material, material, perfeita, nuclear Para além da relação com essa circunstancialidade E além disso, por que que essa entidade nuclear de ego Nessa circunstancialidade que a sustenta Sofre Desampara-se Agonia Entra em contextos de Caos dos mais diversos Incluindo funções de desejo e evolução Manutenção da forma Manutenção da existência Manutenção da vida O que definiu a pessoa como identidade de eu? Quando você pega assim E pensa em você mesmo desde que você nasceu Você é uma massa de carne E sensorial Massa de carne sensorial Que por acaso tem algumas predeterminações Ou configurações Que é o seu DNA Esse DNA ele predispõe você Que você tenha certas estruturas de De harmonia orgânica Essa harmonia orgânica Exerce a função de buscar A manutenção da forma Que é você se alimentar Você respirar Você manter a estrutura cíclica Que é Que você entende por Metabolismo corporal Metabolismo orgânico Esse metabolismo ele é sempre algo Matéria Sempre algo físico E nisso tem uma das funções particulares Dessa matéria Que é a função De captação sensorial De computação intelectual Emotiva E de Mandar Mandatório No sentido de comando Comando o resto dos outros órgãos Que é o sistema nervoso central Nesse sistema nervoso central Quando você começa a preencher ele Com sensibilidades sensoriais E emocionais E intelectuais por tabela Ele vai ganhando uma coisa Chamada Consciência E essa consciência vai ganhando Uma coisa chamada Identidade Autoconsciência Autoidentidade E Entre aspas Direcionamento das funções Do corpo Ou das funções mentais Ou das funções Valorativas Ao você existir Organicamente no mundo Termos estranhos Conversa estranha Mas Você está localizado Desde sempre Num mundo Que te supra as necessidades E as necessidades Elas são Não apenas a circunstância Mas aquilo que te deixa Ser alguma coisa O seu ego É um ego Dependente Nesse caso Dependente do que você está Do que você está E onde você está Da relação E de como você está Efetivando essa vida Efetivando essa existência E esse eu Ele é um eu Que ele não tem Autossuficiência nenhuma Ele é totalmente Está à mercê De todas as forças De todas as intensidades Ao redor Por um acaso Uma evolução biológica Que você pode entender Como adaptação biológica Ou apenas Aleatoriedade Molecular Que gera Uma espécie De tecido Orgânico vivo Ou um tecido consciente De auto Retroalimentação De manutenção E retroalimentação Da sua própria estrutura Essa estrutura de eu Que vai ganhando Identidade E essa identidade Que é uma identidade Subjetiva Uma identidade mental É um conceito De linguagem Onde essa linguagem Ela é Significativa E valorativa Ao interagir Com um ambiente Que é Segmentado E separado De você Você começa a dizer Que aquilo é aquilo E que você interage Com aquilo Para aquilo Deixar de ser aquilo Como por exemplo Tem ali uma maçã A maçã é maçã Vem da macieira Tem certas cores Certa textura Certas propriedades Eu interajo com ela Ela deixa de ser maçã O que ela vira Depois de deixar de ser maçã? Se você se alimentar dela Ela vira nutrientes e energia Essa energia Tem o nome Energia e nutrientes Para dizer que a maçã É composta por energia e nutrientes E ela é Ela funciona como alimento Para você Para você absorver Energia e nutrientes E você propaga Energia e nutrientes Para o meio O tempo inteiro Através do suor Das excreções Da interação De decomposição E recomposição Do corpo Constantemente Você está sendo energia Você está sendo fluxo Você está sendo nutrientes Nutrientes No sentido de nutrir a vida Não tem nutrientes No sentido de não vida Você não tem nutrientes Em uma matéria inerte E não orgânica Você tem apenas nutrientes Em matérias cíclicas Orgânicas e moleculares Que propagam tecidos Tecidos chamados de vida E esses tecidos Alocam consciência Consciência chamada de eu E essa consciência Aloca volições e vontades Que é nada mais Do que é um mecanismo De um conglomerado De moléculas orgânicas De adquirir Uma identidade E um ego Uma propriedade de id De ponto de fuga Que é um reflexo Da relação com o meio E depende intrinsecamente Do meio Tanto é que cada ego É moldado pela circunstância social E ambiental Pela circunstância de vida Tanto é que se você nasce Em determinadas localizações Ou determinadas circunstâncias Históricas temporais Você ganha as características Dessas circunstâncias Históricas temporais Então você ganha a língua Você ganha o significado No sentido de apreensão Intelectual Você ganha o significado No sentido de apreensão emocional Você ganha os conceitos De fronteira de sociabilização Fronteiras de autogerência Da consciência Você ganha as fronteiras De bondade moral Ou flexões morais De conduta Flexões morais de conduta serve Então você ganha tudo isso Que compõe o que você entende Por mecanismo humano Que é a sua identidade Total Entendida como nome E história E tempo E percurso E memória A memória da sua existência A memória em si Do seu ego A memória da sua identidade E a memória da sua identidade É a sua relação com o contexto Então quando você pensa no eu De acordo com a minha análise aqui Que está bem estranha Bem desfragmentada E bem aleatória Muito aleatória Isso que eu estou falando Estou falando para mim mesmo Na verdade Estou falando em voz alta Perdão aí De todo modo Então quando você coloca Essa questão É um colega Ou Matheus E você debate essa questão Você está debatendo Exatamente com o que você Chegou na conclusão Chegou numa conclusão interessante Que é tudo efêmero E o corpo Ele padece De De Obrigatoriamente Relações Que sustentam ele Relações A mais do corpo Para além do corpo Que São A própria essência Do que você tem De identidade nuclear Então Quando eu penso em eu Eu penso em eu Corpóreo Quando eu vou pensar em eu Eu não penso em um eu alma Porque o eu alma É É transcendente Mas como é que eu descubro Um eu alma Qual corpo Essa alma habita A alma Ela é É uma Sei lá Chamou ela de um tecido Parece tecido Pode ser assim Uma tênue Um tecido tênue De energia Etérea Uma energia Para além da matéria Uma energia Não Eletromagnética Não necessariamente Material Mesmo Não compõe Não é composta De partícula nenhuma A alma É Que você entende Por metafísica E nesse sentido Eu Se ele for entendido Como alma Ele é entendido Sem Correspondência Com o que ele entende Por linguagem Porque a alma Ela não tem Contexto de linguagem No mundo Ela está além do mundo E esse além do mundo Ele não é um mundo É Orgânico Não é um mundo Mecânico Não é um mundo Físico Químico Não é um mundo Que a gente conhece Aí está a questão Se esse eu Essencial Entendido Como essência Que habita Como energia Tênue E sem consciência Própria Sem Auto Estrutura Sem uma estrutura Como eu falei É efêmera É densa É etérea É É um fluido É um fluido De tecido invisível É um fluido De tecido inexistente Esse fluido Que habita A matéria Por uma Circunstância De Interação Consequente Que ele seria Antes da interação Consequente Ele tem memória Ele tem Retenção Ele retém onde? Qual o órgão Que retém as coisas? E o que ele retém? Ele retém Se ele não interage Com a matéria Porque ele é além da matéria Ele é espiritual Ele é um plano divino Um plano celeste O que compõe Esse plano celeste? Qual a composição dele? O que é retido Nessa estrutura Puramente Fluida E espectral Ou mesmo Alma mesmo Para ser mais central? Esse eu Seria um eu Perfeito? Seria um eu Essencial? Seria um eu originário? Originário mesmo? Porque ele estaria Alocando-se em um corpo Estritamente mecânico? E esse corpo mecânico Caso não tenha Esse eu originário Esse eu De alma Se você não tiver alma O que você é Para além do mecânico? E como você consegue Definir algo Que te pertence Como um ego Como uma fronteira Como uma identidade Se você está Totalmente vinculado A um contexto mecânico Que te deixa Totalmente dissolvido Na realidade Como é disso Você nutre a realidade O tempo inteiro Você se alimenta E está nutrindo Você propaga energia E suba energia Você é um fluxo Você nunca está Estancado Ou parado Na existência O pensamento não para A matéria não para O movimento não para A decomposição não para A recomposição também não para Que é literalmente A cópia das células Quando as células reproduzem Que se recompõem Usando as energias Do sistema mundo Que é o contexto mundo Que é o contexto Onde você retransforma Os fluxos dos átomos Das moléculas Em elementos alimentares Que energizam O que você entende Por mecanismo corporal Mecanismo orgânico Eu sei que os conceitos Estão totalmente mal usados Aqui Totalmente desorientados Porque eu estou falando De acordo com o que vem Na minha cabeça Mas esse desamparo Esse sentimento de vazio É o sentimento De você não ter Realmente identidade Ou talvez Esse sentimento de vazio Seja a constatação De que você é A identidade do todo A identidade da completude Essa identidade da completude É uma identidade desamparada Porque ela Ela é grandiosa demais Para conseguir Dar conta De ter uma consciência De ter uma Uma fronteira E você não consegue Ter uma fronteira E essa é a agonia Embora você saiba Que você nesse sentido De Completude Nesse sentido de holismo De ser a totalidade De estar na totalidade De propagar a totalidade Ao Ser parte dela E ser ela E não ser você mesmo Nesse sentido Você fica completamente pirado E completamente fora da caixinha Porque você fica Sentindo Impotente E sem Um tipo de segurança Necessária Psicológica Falando Psicológico Emocional Para que você consiga Ter uma identidade De verdade Uma identidade egóica Uma identidade fronteiriça E essa identidade fronteiriça Que não consegue se estabelecer Numa amplitude gigante Demais Ela entra em sofrimento E sofrimento É a agonia em si A agonia da existência A agonia do dia a dia A agonia das Dos conflitos existenciais Dos conflitos naturais Dos conflitos sociais também E aí quando você Pensou nessas coisas Você fica pensando Caramba, o que é o eu? Eu sou o meu nome? Eu sou o que eu Me alimento? As coisas que eu como? Eu sou o meu comportamento? Eu sou a minha religião? Eu sou as minhas roupas? Eu sou os meus objetos? Eu sou O meu DNA? Eu sou a minha cultura? Eu sou o meu intelecto? Eu sou a história Da minha espécie? Quem eu sou? Essa é a pergunta Quem é você? Quem eu sou? Eu não sei responder isso A minha resposta É uma resposta De desespero Toda resposta que eu der É uma resposta de agonia e desespero Porque eu simplesmente não consigo É que nem se fosse Vento sobre os dedos Não é nem areia sobre os dedos É vento sobre os dedos Você não tem como manter o vento Ele simplesmente Está ali E não te pertence É como se o seu ego A sua identidade Está ali e não te pertence Você não é Você está Você transita Você é transitório Você é efêmero Você é descartável E você evapora E quanto tempo demora Para você evaporar? Você evapora o tempo inteiro Você não tem um recipiente Que te mantenha Você está evaporando agora Você está evaporando Desde sempre Você evaporou desde o começo E vai evaporar até o fim E quando você termina de evaporar Você já volta a ser a realidade Já volta a ser a existência E você continua evaporando Depois de não ter mais consciência E não ter mais corpo Você continua evaporando Ad infinitum Porque você nunca para E você nunca permanece É um evaporamento constante É uma palavra estranha de usar Mas é isso E a sua vivência A sua A sua ganância A sua melancolia existencial Ela evapora junto com você Porque é só uma palavra vazia Que evaporou junto com você E se desampara E se fracassa A sua atividade De tentativa De busca De ter um objetivo De ter objetividades De ter densidades De ter fronteiras Identitárias No sentido de você ter identidade E quando você tem identidade Tudo começa a ter identidade junto Porque a sua identidade É a fronteira do outro E quando você tem o outro E tem você Você tem a sua existência Egóica Nesse sentido Então como é que você consegue Nesse sentido Existir Egóicamente Sem sofrer Você tem que se alienar Você tem que desligar a cabeça Você tem que ser arrogante Você tem que ser Antropocêntrico Você tem que ser Religioso Não sei Como é que você defende Essa sua fronteira Final e definitiva De existência Constante Aí você vai chegar Naqueles argumentos Mais redundantes E hiperbólicos Possíveis Que é Eu sou Eu existo Eu penso Eu existo Bem Descartes também Eu estou Eu existo Eu sinto Eu existo Eu penso Eu posso Alguma coisa assim Você vai buscar argumentos Mais diversos No sentido de que Você tem alguma coisa Que te pertence Ah não Porque a minha ideia Minha palavra é minha Mas quem ensina você a ler A palavra vem de quem Ah mas eu estou falando Palavras agora Estou falando palavras Em que mundo Você consegue ouvir A palavra que você fala Ou falar a palavra que você fala Pelo ar Porque ele propaga De acordo com a densidade Do Que é Sólido Gasoso E líquido O gasoso Ele tem uma propagação Sonora De que é Vibração eletromagnética As quais Seus sentidos Auditivos Interpretam Se você não tiver ar Você não respira Então você está morto Então você não vive Para além do contexto Então Ah beleza Então o contexto É um contexto de equilíbrio Então a partir do equilíbrio Ele me deu a vida E me deu a essência Me deu o ego Não Ele não te deu Ele não te deu nada Você não é dono de nada Você não é dono da natureza Você não é dono das ideias Você não é dono das verdades Você não é dono das coisas Você não é dono da sua própria estrutura Para você ser dono de você Mas você precisa do outro Para você estar agora pensando Que você é alguma coisa Você precisa do meu questionamento Da minha questão Da minha interlocução Você precisa do debate Que sem debate Você não consegue nem dizer Quem você é Nasça numa ilha deserta Sobrevive de algum jeito E mora na ilha deserta Sem conhecer nenhum ser humano Me diga quem você é Me diga qual o seu nome Me diga qual as palavras Que você conhece Não tem como Porque você não tem Porque o conceito Palavra nem foi criado Por você Ou se foi criado Ele não está dialogando Com ninguém E se você tentar dialogar Com alguém Com 30 anos Depois de morar Numa ilha deserta A vida inteira Sem conhecer um outro Servil Semelhante Você vai se adaptar Aos outros animais Se tiver outros animais Normalmente tem outros animais Você vai pensar Que é um ser igual a eles Mesmo que diverso deles Vai mimetizar com primatas Mimetizar com répteis Mimetizar com aves Não sei Com canídeos Vai mimetizar Vai buscar uma identidade Através da fronteira do outro Que é a sobrevivência É a manutenção da forma Que é extremamente dissolvida No contexto Então esse eu seu Esse eu natural Brutal Bestializado Que seria numa ilha deserta Onde só você existe E você não conhece Nenhum outro ser humano Quando você olhasse Para um ser humano Você não ia reconhecer Um ser humano Quando um ser humano falasse com você Você não ia ouvir o ser humano Pensando abstratamente Que nem um ser humano Ou subjetivamente Que nem um ser humano Nem abstratamente Nem objetivamente também Não tinha objetividade Essa é uma coisa Uma coisa Quando você olha Para um habitante natural Da natureza E você Pensa que se distancia dele Você não está se distanciando dele Você está Criando uma fronteira Onde você só é o que você é Porque ele é o que ele é E não tem valor De melhor ou pior É as duas coisas ao mesmo tempo É neutro É nulo O habitante da natureza Que é o animal ali O urso O felino É a ave O roedor O fungo A árvore Que é a planta É por isso que você dá nome para ela E isso que dá nome para ela Significa que ela existe Junto a você Como você E ela é você Ao mesmo tempo que você é ela Esse tipo de filosofia É um tipo de filosofia Que eu ouvi recentemente No anime do Arjuna The Earth Gear Arjuna É o tipo de filosofia Rolista Completa Complexa Que não distingue ego Não distingue palavras Não distingue conceitos Você simplesmente flui Na existência E esse desamparo absurdo De você não conseguir ter uma identidade De você ser falseado Ou pelo menos Delirante Delirante falando Não, eu sou o meu nome Eu sou a minha fé Eu sou a minha verdade científica Ou a minha verdade religiosa Eu sou a minha verdade De carne Eu sou a minha verdade De desejos e evoluções Eu sou os meus sentimentos Os meus sentidos E você não é nada disso No fundo das contas Não dá para ter certeza absoluta E também não dá para dizer Que é isso Porque Essas coisas são totalmente Efêmeras E descartáveis Você não pode definir isso Como Se você fosse apenas o corpo E os sentidos Você não seria necessariamente intelecto Se você é a soma de tudo isso Você é a soma de tudo isso No contexto E o contexto é o mundo Se você não quer ter o mundo Como fronteira de identidade Você não consegue nem Angariar conceitos de consciência Porque a sua consciência Não consegue se manifestar Se a sua consciência Não se manifesta Você está em coma E se você está em coma Você não existe como consciência Então você não é Um eu E se você não é um eu Que adianta ter corpo? E onde está a alma nisso? Que é outra parte do negócio Outra parte da análise Onde está essa essência sutil Que preenche o seu corpo? Se ela só é ela mesma Dentro do corpo E ela não é nada Além do corpo Você vai pensar E vai justificar Que tem transcendência E vai jogar o problema Para outros níveis metafísicos Mas não resolve o problema Afasta o problema Porque você está dizendo Que você é alguma coisa Que você não consegue acessar Nem cientificamente Nem intelectualmente Nem emocionalmente Nem fisicamente Nem religiosamente Porque você é Extremamente limitado É inacessível para você E você joga a resposta Em inacessível E aí você Não tem como responder O inacessível Porque inacessível É inacessível Entendeu? É intocável E esse intocável É o pós-vida Ou antes-vida Pior ainda Quando você nem conseguia ter Volição e vontade Quando você não conseguia Ter manutenção orgânica E essa resposta O pós-vida De manutenção Puramente conceitual Teórica Abstrata Que só funciona Na vida Na imanência Só funciona Na organicidade Porque não temos Nenhum outro ser Até agora Que veio se comunicar Com a gente De um plano Não material Porque também Eu já fiz vídeos aqui Brincando com isso Não faz o mínimo sentido Você se comunicar Se você não tem matéria Porque não tem como Se comunicar Não tem como Dizer O que você é Não tem como Voltar pra realidade Voltar pro mundo material Não tem como E como que você diz que esse eu Do mundo externo Ele existe É pura Ficção É pura Especulação É uma especulação De desejo Uma especulação De agonia Também De desespero E é por isso Que sofrimento Pega mais pesado ainda Porque você está Entre aspas Gritando E insandecidamente Chorando Por não conseguir Manter uma verdade Absoluta Que sustente A sua vontade Que sustente A sua realidade Como indivíduo Que sustente O seu ego Porque o seu ego E o seu eu Simplesmente Não conseguem subsistir Sem essa Entre aspas Birra Você está birrando Sendo birrento Com a existência É uma birra Existencialista E você não E a gente Eu também Isso não consigo Eu estou falando De causa própria Aqui porque eu estou Nesse dilema há anos Há anos Literalmente há décadas Na verdade Eu estou nesse dilema Há décadas Assim Esse paradoxo Constante de buscar Identidade e não achar Eu não sou as coisas Que eu consumo Mas eu vivo com elas Eu fluo ao lado delas Eu estou junto a elas Mas eu não tenho eu E essa ausência de eu Me deixa desamparado O tempo inteiro Desamparado E é um conflito Muito particular meu E eu estou Jogando palavras Porque eu sei que é um conflito Que as pessoas Podem ter também Por pensar sobre isso E aí que elas vão Buscar uma resposta E a resposta Sempre é encontrada A resposta está em todos os lugares A resposta Simplesmente Cede para você A sua gentileza E ela aceita Que ela seja respondida Mas ela não responde Definitivamente Ela simplesmente Dá um calor Um abraço Um abraço De gentileza Parecido com a morte Do Neil Gaiman Ela simplesmente Leva você para o outro plano E acabou Bola para frente É porque eu estou vendo Sandman Então lembrei da morte Do Neil Gaiman E é isso E esse vídeo aqui É extremamente Existencialista também Porque eu não sei Nem como falar para vocês Ou o que dizer para vocês De uma maneira estruturada E funcional Que defina Uma verdade Na existência de vocês Um ego E o ego De vocês Eu não estou querendo Negá-lo Criticá-lo No sentido de ofender Ninguém Ou agredir A identidade de alguém Agredir a fé de alguém Agredir as crenças E verdades de alguém Estou dizendo que Da minha perspectiva De pensamento Da minha perspectiva Na análise Que é uma perspectiva Completamente dissolvida Em vazio Eu chego só nessa nulidade Essa nulidade Ela não está querendo Machucar ninguém Ela está só colocando Os pingos Pingos nos is Pontos nos is Pingos ou pontos nos is Estou só acentuando Uma coisa óbvia Uma coisa Imediata Que é Existir como corpo E eu desbravei aqui De maneira completamente Desregrada Com conceitos aleatórios E existencialismo Aleatório também Por um tema Que eu não tenho Mínima ideia do que dizer Porque eu não sei Quem eu sou E tudo que eu digo Que eu sou Não é verdade Não é definitivo É só Fumaça Por assim dizer E foi bizarro Desculpa se esse vídeo Estava muito estranho Mas eu falei alto aqui Acontece às vezes Com frequência E grato Matheus Grato pelas discussões Agora não tem mais nenhum tema Esse foi o último tema Que a gente estava debatendo O eu E eu não entendo Esse tema é o mais difícil De todos É o mais difícil De todos Que a gente debateu Debateu brevemente também Eu dei uma resposta Porcaria pra você Foi mal Mas eu só estava elaborando lá E desculpa qualquer coisa E eu não sei mesmo As palavras Os conceitos da língua portuguesa Não me definem E esses egos E fronteiras de verbo Identidade De sujeito Não me definem Eu me defino pelo trabalho Não me defino pela educação Não me defino pelo conhecimento Nem pela religião Nem por nada Nem por nenhum tipo de De domínio orgânico Nem domínio não orgânico Nem domínio intelectual Ou eletromagnético Nem domínio Sei lá Energético Não me defino por essas coisas Eu não consigo aprender Uma verdade Junto a minha Minha fluição Na natureza Não consigo e nem quero Eu não quero Eu não quero ser dogmático Embora só pra eu elaborar Isso aqui tudo No decorrer desses 26 minutos Eu tenha sido Sem querer Faz parte da linguagem Linguagem é uma bosta Não dá pra expressar Em palavras Alguma coisa Absolutamente Neutra Por isso que no anime do Arjuna Novamente o Cris Fala as palavras São usadas de maneira arbitrária Não dizem nada Não dizem nada Aliás é uma frase fenomenal Do Cris Naquele anime Mas é isso aí pessoas Obrigado pela presença Grato por tudo Maus aí Por tudo também Perdão pelas coisas que eu falei Mas tudo de boas Faz parte E é isso aí Até o próximo vídeo De FV Usa o FV Filosofo Marginal Com temas que eu selecionar aqui Pós conversas Com o Matheus Talvez com algumas outras pessoas Mas por enquanto Fica por aqui as conversas dele Tá Conversa com ele Então é isso pessoas Grato por tudo E até mais